E aí galera, beleza? Aqui é a Andressa, aqui é o Thiago, nós somos da Mega Zero Gamer, canal focado em gameplays, e hoje voltamos com Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. É, isso aí galera, dando início, a terceira saga aí do game, a saga de Poseidon. Isso aí, Poseidon, gente dos mares, na verdade, deus dos mares, e que, pelas histórias, sempre teve rincha com a nossa querida Atena. E agora, Fervi, e agora, é a Faori que tem que pagar o pato. Pois é, nessa saga aí, Saori está evitando que o mundo seja... Atingido por uma enchente sem fins, ela está dentro lá do pilar principal, e com o cosmo dela, assim como na saga de Asgard, que ela estava impedindo que o gelo derretesse, agora ela está impedindo que o mundo se afogue, digamos assim. Coisa que é praticamente a mesma coisa, já que a gente descobriu que Poseidon estava por trás da saga de Asgard, né? Sim, a intenção dele inicialmente era que o mundo, que tudo derretesse pro mundo inundar. Inundar. Ele não conseguiu essa primeira parte, agora ele está na segunda parte, e ele mesmo está tentando ir mudar o mundo. E já começando aí a primeira batalha, ele encontra o primeiro marinho. Eu acho que é o cavalo marinho. Vamos ver se não passou nenhuma morte. Estou preparando um novo vídeo lá no meu canal de revenda, e na gravação até o carro do ovo passou. Errou aqui, e é... A rua é movimentada. E o Seiya foi pro chão! Já levantou. Já. Por isso é que pareça de todo ano, e essa é a luta que o Seiya ganha mais fácil. Ele ganha desse marinho aí, e esse é muito lá. Foi que tomou. Fulho do cavalo marinho. Fulho do cavalo. ime. Fazendo-a decreção do amigo. Acho que video ficou bacana. Fazendo-o que era muito vivo. Ninguém vai conseguir me derrubar. Até eu salvar Atena. Que se contagem. Olha o cavalo para cavalo. morreu ainda sobrou um relinho ainda acertou o vencedor e eu achei barato talvez eu tenha me segurado demais falou que o cosmo dele é maior do que o cara realmente ele ganha essa quem viu o anime ele ganhou bem tranquilo não é páreo pra mim você não chega nem perto da força de um cavaleiro de ouro e agora vou provar isso pra você mas esse brilho na armadura dele as armaduras de bronze foram banhadas com o sangue dos cavaleiros de ouro graças a isso agora elas ficam douradas com o cosmo de ouro e isso é graças ao sacrifício deles quando eles atingem o sétimo sentido então o sangue dos cavaleiros de ouro é igual a apanhar alguma coisa da ouro é no anime é que dá a entender isso né graças ao poder do sangue dos cavaleiros de ouro a armadura fica dourada mesmo a armadura saindo de bronze o que muda no jogo nada é só mudando a roupa é é você jamais terá a capacidade de sequer de alheia não cremos bem o mundo assim como você tem amaduras nós os marinas temos nossas aqui é capaz de ocupar até mesmo a essas suas amaduras como você consegue ver através da minha defesa a 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 que deveria cair no resto do mundo como cavaleiro devo fazer tudo o que posso por ela ah ridículo não é possível ele está pronto para morrer espere chum kiki parece que cheguei em cima da hora você não precisa se explodir o mestre ancião mandou pra você a armadura de libra sim eu posso usar isso para destruir o pilar eu posso usar isso para destruir o pilar mestre obrigado pelos nunchakos a 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 Por que você se jogou no meio do caminho? Eu sou como você. Você estava pronto para morrer para destruir o Pilar. E eu estava pronto para morrer para defendê-lo. Ousa! A menos que aprenda a matar seus inimigos quando tiver a chance, irá morrer algum dia. Não se esqueça disso! Scylla! Esse é um nome difícil de falar. O destino de Shiryu era o Pilar do Oceano Índico. Ele estava sob a proteção de Krishna de Krizawa. Esse general marina carrega consigo uma lança de ouro. Krishna, sou o Shiryu de dragão. Não interessa quem é você. O quê? É inútil para você me dizer o seu nome. Você vai morrer apenas alguns momentos depois, empalado pela minha lança de ouro. Eu, Krizawor, vou punir todos os maus que buscam evitar que Poseidon limpe a terra e construa um novo mundo. Como cavaleiro, vou cumprir meu dever. Seja bem-vindo, cavaleiro de Atena. Lutem! Isso termina! Esta não é uma lança qualquer, garoto. Saiba que há um todo o poder de o trespassar todo o maldade. Você entende a natureza da maldade? Não tente se desculpar. Você é mal por fazer as pessoas sofrerem. Este mundo não pertence somente aos humanos. A humanidade perdeu completamente seu direito. Ninguém tem o direito de decidir quem merece viver. Nem o direito. Nada pode penetrar meu poderoso escudo de dragão. Essa boa luta foi super rápido. Os frutos do treinamento. E dá uma olhada nos nossos parceiros. É hora de por fim ao seu sofrimento. Com a minha lança de ouro. Vamos, agora. Me proteja, escudo do dragão. É o fim deste conflito. Desista. Você não pode bloquear nem quebrar esta lança. A lança? Perfurou o escudo como se ele fosse de papel. Se eu não consigo bloquear e nem sequer quebrar a lança, então o que é que eu posso fazer agora? Tenho que achar uma saída. Não me diga que vai desistir, Shiryu. Essa voz é o Shura de Capricórnio. Shiryu, você sabe que é seu dever proteger Atena. É por isso que antes de morrer, eu confiei a você tudo. Tudo que eu tinha. Deve saber disso, Shiryu. O quê? O que você... Como assim? Isso, Shiryu. Minha alma agora está habitando o seu braço direito. Na Sagrada Excalibur. É isso. O Shura depositou suas esperanças em mim. Eu não posso desistir agora. O que adianta se levantar? Minha lança de ouro vai te derrubar novamente. O quê? O escudo do dragão deteve a minha lança. O escudo está dourado agora. E não é somente o escudo. Sua armadura está brilhando com uma luz dourada. Nossas armaduras foram restauradas pelos Cavaleiros de Ouro. Se queimarmos nosso cosmos o suficiente, nossas armaduras ficarão tão poderosas quanto as Armaduras de Ouro. Suas armaduras podem estar próximas do nível dos Cavaleiros de Ouro. Mas ainda são Cavaleiros de Bronze insignificantes. Sua armadura não irá te proteger para sempre. Eu acho que entendo seu raciocínio. Nesse caso, vou me livrar dela. Mas por que você iria tirar sua armadura? Foi o que eu esteve vivo. Não é a única coisa que me mantém vivo. Está enganado. Além disso, entenda uma coisa. Se eu não queimar meu cosmo até a beira da morte, não vou conseguir invocar o poder que está no meu braço direito. O cara é de armadura e ele sem. Assim que ele ganha a vida. A armadura deve pensar. Eu sou uma piada. Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. Krishna de Krizalor vai te julgar. Mutei. Você é o componente de grande mais. Me diga seu nome, Travou Cavaleiro. Shiryu de Dragão. Shiryu, poucas pessoas me testaram desta forma. Infelizmente, agora eu estou todo mundo com a minha energia. Cosme, Capucarínico, reside dentro de mim. Sua luz irá decorar você e enviá-lo para o meu braço. Já vou te avisar. Não estou em uma terra. Nem luz. Uma beira da morte. Tenha até o limite, meu Deus. Meu Cosme, é a hora de despertar. Vem, Excalibur. Apenas a porta agora. Olha o que é o dragão. Vencedor. Está vendo? O poder de um cavaleiro. Os frutos do treinamento. A gente acabou a pouco de passar os recados. Shiryu. Muito bem. Shiryu! Todo o seu corpo está coberto de ferimentos. Não se preocupe, Kiki. Nós ainda temos... Ah, eu sei disso. Foi por isso que o Mestre Ancião me deu armadura de Libra. Oh, Mestre Ancião, obrigado. Kiki, para qual lado está o pilar? Está bem ali. Mas espera. Você não está vendo? A energia Kundalini de Krishna me deixou cego novamente. Mas ainda tenho a capacidade de lutar. Mestre, muito obrigado pela espada. Você conseguiu! O pilar do Oceano Índico se foi. Muito bem. Kiki, pegue a armadura e vá em frente. Mas eu não devo cuidar dos seus ferimentos? Eu vou ficar bem. Mas um dia será um grande cavaleiro. E você deve saber... Que um cavaleiro deve proteger Atena e também a paz do mundo. Shiryu! Eu entendo. Eu garanto que vão levar armadura para todos. Vejo você mais tarde, tá bom? Conto com você, Kiki. Tchau. A CIDADE NO BRASIL